Olá, meu nome é Newton Luna e estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e mais um vídeo importante, interessante, de grande utilidade para a sua vida, para a sua saúde. No mínimo, 20 dicas, 20 maneiras para você aumentar a sua testosterona naturalmente, gradativamente, rapidamente, de maneira saudável. Eu vou mostrar agora para você aqui nesse vídeo, aqui no YouTube, no Ara de Treino, no mínimo, 20 dicas. Então, fica aí que você vai se surpreender de maneira natural e rápida, você vai conseguir sim, se você precisar aumentar sua testosterona ou então, se já é alta, que ela continue sempre alta. Tudo bem? Mas antes de falar dessas 20 dicas, eu vou pedir para você clicar no curtir. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço imensamente. Agora, o algoritmo do YouTube vai perceber que esse vídeo é importante, é relevante e vai compartilhar com mais pessoas. Quer fazer parte da corrente do bem? É só clicar no curtir. Tenho certeza que você já fez inscrição aqui no Ara de Treino. Já estamos indo para a marca de 150 mil inscrições, vídeos diariamente aí para você. Já mais de mil, mais de mil vídeos aqui no YouTube, no Ara de Treino. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá. Primeiro, seguindo aqui o roteiro para não esquecer de nenhum detalhe, de nenhuma informação daquilo que eu pesquiso, estudo e dou aula sobre esses assuntos há muitos anos aí nos cursos aí fora. Primeiro, vitamina D. Então, é importante que a sua vitamina D não seja baixa. Muitos estudos já observaram que homens que têm testosterona baixa, têm vitamina D baixa. Ou que têm vitamina D baixa, abaixa a testosterona. Então, é fundamental. Ou você perguntar para o seu médico, para a sua nutricionista, se precisa repor a vitamina D, ou se há exposição à luz solar. Então, essa é a primeira dica. Qual é o nível da sua vitamina D? Qual é o nível? Você sabe? Escreva nos comentários. Outra dica importante também, temperatura dos testículos. Os estudos já observaram que tem que estar próximo de 34 graus. Não pode ter uma temperatura muito alta nos testículos, porque senão prejudica sim a testosterona. Então, próximo de 34 graus. Então, tome muito cuidado. Quem anda muito de moto, anda muito a cavalo, cuidado. Não fique muitas horas com a temperatura mais elevada, que pode. Não é uma afirmativa, mas pode prejudicar os níveis hormonais de testosterona. Outro aspecto importante, sono. Precisa dormir. As pesquisas já mostram, já mostram há muito tempo, já várias pesquisas, que quem dorme, por exemplo, 8 horas comparado com 5 horas, uma diferença de 3 horas, em média, diariamente, durante meses, tem pelo menos 15% menos quem dorme menos. 15% menos testosterona do que quem dorme 8 horas. Então, se você dorme 5 horas por dia, muito provavelmente, sua testosterona é pelo menos 15% menor do que seria se você dormisse pelo menos 8 horas por dia. De 7 a 8 horas. Outra questão importante também é o álcool. Ninguém está proibindo aí de tomar álcool. Mas quem toma álcool em excesso, o álcool vai fazer o quê? Porque, principalmente, nem tanto a testosterona total, mas a livre, a biodisponível, ele vai limitar, ele vai diminuir. Tudo bem? Então, não exagere no álcool. Você sabia nos estudos, já mostrando há muitos anos, há décadas atrás, que os nossos avós tinham muito mais testosterona do que nós, é que os homens atualmente? Então, é claro, os atos alimentares contam muito. Por isso, mais um vídeo que eu estou produzindo, como que o meio, como que o exercício físico, como a alimentação pode fazer com que os nossos níveis hormonais sejam, pelo menos, um pouco parecidos com os nossos antepassados, com os nossos avós, que tinham níveis muito maiores, claro, em um planeta muito diferente do dia de hoje. Agrotóxico e outros produtos que eu vou comentar aqui nesse vídeo também. Outro aspecto importante, nível do estresse. Quem vive estressado, estressada, ansiosa, ansioso, no caso dos homens estressados, o que acontece? O cortisol aumenta, a testosterona cai. Então, quem vive estressado tem, provavelmente, a testosterona menor do que poderia ter. Então, procure fazer um hobby, uma atividade física, treinar, meditar, ioga, fazer alguma atividade prazerosa para que você consiga ter os níveis hormonais de testosterona elevados. Outro aspecto importante, algumas medicações, algumas estatinas, podem afetar os níveis hormonais. Algumas estatinas protegem o coração, protegem a nossa saúde com a prescrição médica, mas pode ter uma certa relação com os níveis hormonais de testosterona. Pergunte pro seu médico. Pergunte na consulta pro seu médico se aquele medicamento está influenciando nos seus níveis hormonais. E se estiver, pergunte para o seu médico, sempre perguntando pro seu médico, se existem outros medicamentos que ele possa mudar com prescrição médica, com o médico autorizando, pra que afete menos os seus níveis hormonais de testosterona. Outro aspecto importante, treinamento de força. Antigamente, as pessoas eram muito mais ativas. Hoje, o sedentarismo, obesidade, o que acontece, videogame, mesmo em adultos, torna o ser humano mais sedentário. Síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, e isso vai caindo, certamente, a testosterona. Então, a musculação, o trabalho de força, o trabalho mais intenso, já foi mais que comprovado que aumenta, sim, a testosterona. Velocidade lenta em cada repetição, envolvendo grandes grupos musculares, supino, leg press, levantamento terra, remada. Tem que fazer a musculação, procura o profissional da educação física. O trabalho de força é intenso, pra quem já tem adaptação muscular, aumenta os níveis hormonais de testosterona. Tá curtindo? Vem muito mais ainda aqui nesse vídeo. Tem um roteiro que eu tô seguindo aqui, com muita informação gratuita, de qualidade, pra você aqui no YouTube, no Área de Treino. Meu nome é Newton Nunes, agradeço imensamente a sua participação. Compartilhe depois esse vídeo pra mais pessoas. Copie e cole esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Ajude mais pessoas. Escreva também de qual cidade você participe, assiste aqui, interage aqui no YouTube, no Área de Treino. Outra questão importante, o zinco e o magnésio. Pesquisas já mostraram que suplementação com zinco, depois de 4 a 6 semanas, 30 miligramas por dia, aumenta a sua testosterona. Magnésio também. Procure ingerir alimentos ricos em zinco. Ostra, não é? Ostra, frutos do mar. Geralmente os alimentos vindos do mar têm muito zinco. Outro aspecto importante também, gordura corporal. Pessoas mais obesas, pessoas com um percentual de gordura mais elevado, têm testosterona mais baixa. Diminua o açúcar refinado. Esse açúcar ruim pra nossa saúde, dispara insulina. Insulina é um hormônio lipogênico, forma gordura. E toda vez que a insulina aumenta, o GH cai, o testosterona cai. Então cuidado com açúcar refinado, gordura trans, esses alimentos cheios de gordura. Desembale menos, descasque mais. Gostou dessa? Curtiu? Desembale menos, descasque mais. Cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Invista na sua saúde. Toda vez que você chegar no supermercado e tiver que desembalar muito, deve ter muito conservante pra durar aquele alimento durante semanas. Descasque mais. Alimentos mais naturais. Isso é muito importante pra nossa saúde. Diminua o açúcar refinado. Zere. Tire o açúcar, o sal. Sal é importante, mas o sódio. O sal já tem nos alimentos o sódio. Tome muito cuidado com isso também. Então gordura saudável é importante. Abacate, castanha, nozes, amendoim, azeite extra virgem. É importante. Precisa consumir gordura. Mais gordura saudável. E mais vegetais. Crucíferos que eu vou comentar. Brócolis. Couve-flor. Várias folhas, verduras e legumes. Isso vai desintoxicar nosso corpo. Limpar. Tirar as toxinas. Tirar o excesso de estrógeno do homem. Estrógeno é importante pro homem, mas na dosagem certa. Dosagem fisiológica. Dosagem saudável. Em excesso, acaba diminuindo, sim, a testosterona. Aminoácidos. Já produzi vários vídeos com suplementos. Então é importante a alimentação saudável. Mas quer potencializar sua saúde? Aminoácidos. Whey, whey protein concentrado, isolado, hidrolisado. O aminograma é essencial. E conforme você passa dos 40, 50, 60 anos, a absorção dos nutrientes do filé de frango começa a cair. A absorção dos nutrientes do seu almoço, do seu jantar, depois dos 40, 50 anos, começa a cair. Então é importante um suplemento, um complemento. Aminoácidos para manter os níveis hormonais elevados. Vegetais, então, crucíferos. Brócolis, couve-flor, repolho. Isso é essencial para a saúde do homem. Vai limpar o excesso de estrógeno do seu corpo. Uvas, uvas roxas. Resveratrol, potente antioxidante. É bom para o coração, é bom para a saúde cardiovascular. Mas já foi provado que uva, suco de uva integral, a casca da uva que tem no suco de uva integral, de uma boa marca, diminui os níveis de estrógeno. Outro aspecto importante, cereais integrais, ricos em polifenóis, anti-estrogênicos. Cereais integrais. Você consome cereais? Isso é muito importante. Soja, cuidado com soja. Isoflavonas estimulam os receptores androgênicos. Cuidado. Não é que soja é o hormônio feminino, mas o excesso de soja, isoflavonas, estimula os receptores androgênicos e pode aumentar o seu estrógeno no seu corpo. Quer outro aspecto importante? Plástico. Plástico. Cuidado com o plástico. Tudo bem? Substâncias no plástico, principalmente em líquido aquecido. Isofenol. Ah, você conhece a substância presente no plástico? Isso certamente com o café quente libera estrógeno, hormônios femininos. Então você que toma muito café e café quente no copo plástico, corte esse hábito. Tire o plástico da sua vida na medida do possível. Isso é perigoso, aumenta os níveis de hormônio feminino sim. Micro-ondas. Sem falar de outras substâncias que tem, né, em shampoo, desodorante. Não é para deixar de usar shampoo, desodorante, mas cuidado com excesso. Tem muitos produtos químicos, como eu falei no início desse vídeo. Nossos antepassados, nossos avós não usavam tanto produto plástico, tanto shampoo, tanto desodorante, tanto produto químico nos alimentos, nos produtos do supermercado. Produtos de higiene, de limpeza. E essas substâncias químicas diminuem a testosterona. Como eu falei, pesquisas já mostraram. Nossos avós tinham muito mais testosterona que nós hoje. Então como fazer para atenuar essa queda? Seguindo essas dicas do vídeo. Chá verde, rico em polifenóis. Eu tomo chá verde quase todos os dias e todos os tipos de chá. Pode misturar com menta, limão, gengibre. É muito importante. Vitamina C, antioxidante. Aumenta a testosterona. Cuidado com laticínios, leite e queijo. Hormônio feminino da vaca. Cuidado com excesso. Não é que é proibido tomar leite e queijo. Mas cuidado em não priorizar a sua vida, a sua saúde, tomando muitos laticínios. Já foi mais que comprovado, sim, que passa uma parte de hormônios que são da empresa, produtos químicos e mesmo da vaca. O leite da vaca tem hormônio feminino. Claro, ninguém vai ter problema hormonal, mas tomar em excesso é uma variável a mais que pode contribuir para não fazer aumentar sua testosterona. Então, nesse vídeo foram mais de 20 dicas para a sua saúde, que é importante para a mulher também, mas principalmente para o homem. Testosterona é importante para homens e mulheres, mas muito mais elevado para homens, é claro. Espero que você tenha curtido todas essas dicas, informações saudáveis, métodos naturais que rapidamente vão aumentar sua testosterona. Curtiu esse vídeo? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Faça parte da corrente do bem. Cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Desembale menos, descasque mais, invista na sua saúde. Uma hora de treino por dia representa 4% de 24 horas. Você tem 4% três vezes por semana para a sua vida, para a sua saúde? Parabéns! Meu nome é Milton Nunes, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.